Que, por sinal, eu vou me candidatar à próxima eleição pra senador. Eu voto. Só que eu não vou botar dinheiro na cueca. Mas aí, Dilson, deixa eu me um favor. Eu sei que você vai discordar. Só um minuto, só. Eu passei na frente aqui. Eu sei que você botou um negócio aqui. Pode discordar. Que isso? Discorda, é. Discorda. Agora você pode discordar. Discorda aí. Discorda. Discorda. Onde só que eu vou discordar. Sobrou isso aí. Sobrou isso aí. Discorda dele de mim, velho. Você veio aqui pra fazer isso. Sobrou isso aí. E aí o Corinthians, quando teve pra pagar jogador, paga três meses pro jogador e o funcionário ganha um mês. Que time que vai fazer isso? Quem que consegue trabalhar desse jeito? Como é que vocês vão pagar só pra mim aqui e não vai pagar pro contra-rega, rapaz? Eu não recebo meu salário. Não a força do Corinthians e Flamengo. Porque o Corinthians é muito maior que o Flamengo. Porque não é que tem o senhor terceirizado. O Corinthians é maior que todo mundo. Maior que o Palmeira, maior que o C, maior que o Real Madrid, maior que o Barcelona, maior que o Bayern de Munique. Tudo junto. Não, não tem ideia, rapaz. Pra mim é. E pra mim é mesmo, acabou. É pra você. Pra você. Pra mim. Pra você é? Não. Quem que é? Tem vários. Ah, dá licença, Veloso. Dá licença, Veloso. Você tá de brincadeira. Você quer que o Corinthians caia. Você falou pra nós lá em cima. Vai cair, meu. Ai, torcida do Corinthians. Vai cair, meu. Vai o quê? Vai cair. Ô, Veloso, eu te mando embora. Se o Corinthians caia, eu te mando embora. Vai cair. O quê, Veloso? Vai cair. Para, Veloso. Tá no caminho certinho. Para, Veloso. Já tem estação certa que vai parar. Mas que estação? Fica na sua, Veloso. Um clube como o Corinthians. Um dos maiores clubes do mundo que eu devo. Eu tinha que ser o presidente, rapaz. Eu. Porque quando o Corinthians tem uma situação como essa, eu vejo como as pessoas fazem mal para uma instituição, para um país, para as pessoas com Covid. Calma, Neto. Né? Com as pessoas que botam dinheiro na cueca, vagabundo, safado. Ô, Caio, você tá de brincadeira, cara. Você tá brincando comigo, xará? Tem opinião, velho? Você tá de sacanagem comigo? Você tá brincando comigo, irmão? De falar uma barbaridade dessa, rapaz? Você não tem filha? Não tem mãe? Não tem vó? Tá de brincadeira, rapaz? Veloso falou que o Corinthians vai cair. Quem vai cair é o Palmeiras. Porque um time que tem, um elenco que tem, a grana que tem, com 22 pontos só, pega o Atlético Goianiense. E no último jogo, pega o Atlético Mineiro, se eu não estiver errado. Tudo bem, posso até estar errado. Aí vai ficar abaixo do Corinthians na tabela e vai cair. Coloca a matéria. Vai cair mesmo. Que eu não entro em campo. Eu não jogo bola. E outra coisa, se tem nesse país aqui, precisa ter lei. Precisa ter justiça. Porque não é possível. Uma pessoa que furta ou rouba dois xampus, ela não pode sair, né? É. Aí o cara pegou 15 toneladas de cocaína, irmão. Matou 200 negros. Arrebentou com todo mundo. Mas é solto. Então que país é esse? Quem diria isso? Que país é esse? Renato Russo, meu irmão. Que país é esse, meu irmão? Que país é esse, irmão? Que país é esse, irmão. Que país é esse, irmão. Que país é esse. Tchau, tchau.